Você juro pelo que você não usa hack, mano? Eu juro por Deus, tudo que tem no mundo que é de importante na minha vida, eu juro. Beleza, cara. Ele deve estar achando que eu estou abusando dos meus poderes de Steph. Vamos começar. Fala, apesar do beleza, aqui eu falo que vocês são o Paulo Zouzzi que é mais um vídeo, cara. Primeiro vídeo de troll na Netflix no canal. Cara, eu não sei muito trollar, mano. Eu acho, né, mano. Eu só sei que, sei lá, alguém vai sair chorando nesse vídeo. Nem que seja eu. E eu estou junto com o Snoopy. Fala aí, Snoopy. Salve, salve. E é sério, galera, é sério. Eu vou procurar um cara. Eu queria trollar que ele vim por lá, mano. Que ia ser mais engraçado porque ele pagou. Só que o cara pegou e avisou ele. Mano, ele vai te trollar, tá? Cuidado. Mas eu ia trollar ele pesado, mano. Mano, você vai ser banido. Adeus. Mano, imagina, o cara gasta dinheiro, nem usa hack e é banido. Mas é sério, galera. Eu pretendo achar uma criança aqui, velho. Porque você está ligado, criança vai chorar. Se ela não chorar, eu pego e choro de decepção. Mas assim, eu só vou postar esse vídeo se o vídeo tiver ficado top. Então, se vocês estão vendo esse vídeo é porque ficou top. Se vocês não estiverem vendo, vocês já sabem, né? Então, bora pro vídeo. Pera, 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 pera. Só um pouquinho. Antes de tudo, deixa o seu like. Tô aqui na conta do meu irmão. Sabe pra avisar que eu dei um pequeno corte onde eu pedi a tela dele. E eu não podia mostrar o Skype dele porque é privado, tá ligado? Então, eu espero que vocês entendam. A única coisa que eu fiz foi bater nele com um bastãozinho de Knickback 5. Aí eu falei que o cara tava cheatado, tá ligado? Aí a gente começou a zoar ele. E só se liga no vídeo, galera. Não tem outra, não tem outra. Cara, tava gravado lá. Eu vi você, tipo, nossa, que Knickback que você dava no cara. Terrível, mano, o Knickback aí. Não, mas fala aí, mano. Há quanto tempo você joga aqui no servidor? Ah, faz uns dois meses, algum mês. Uns dois meses? E por que você usou o Hacker? Porque eu não usava. Mano, então pelo menos me explica, mano. Como que um cara voa a 5 mil metros de distância? Mano, eu vou saber, velho. Eu vou saber. Mas cê viu ele dando aqueles pulão? É o que? Ah, cara, sei lá, mano. Cê tava estranho. Tô achando que eu vou banir o C, velho. Ah, vem namorar. Não tô usando o Hacker. Mano, cê me tacou longe, velho. Mano, cê tava alagado, velho. Eu tava alagado, cara. Então como é que eu me tirei você aí de noite? Não, mano. Não podia. Fala assim, ó. Se você me dá uma explicação lógica, eu não te desbando. Cara, tipo, eu tava tirando o PMP com ele normal e deu aquela repulsão umas 3 vezes. E eu não sei o que foi. Porque quando eu jogo no servidor não dá isso. Aí só foi eu jogar hoje que deu isso. Não tem lógico. Uau, mano. É então, mano. Então... Ah, velho. Que isso, velho. O que que cê fez no cara agora de novo? Como que cê fez isso, mano? Tu viu agora. Ele me tacou longe. Não, mano. Mano, cê correu pra trás, mano. Cê andou rapidão. Mano, eu só andei assim pra trás. Bate no cara, velho. Bate no cara, velho. Sério. E por que... Não. E por que cê tá com essa varejinha? Uai, pra testar... Eu não sei o que cê vai ser o que cê tá com esse varejinha. Ah lá. Nossa, meu Deus, mano. Ó, tô batendo no cara normal. Não tô lagado, ó. Ô, mano. Vai atirar. Tira o PVP com ele, mano. Não é possível. Vai lá. Vamos ver, mano. Vamos ver. Aqui, mano. Cê não tá tomando... Ó aí. Caraca, mano. Tô tomando cabia, velho. Nossa, mano. E essa sopa subindo? Que sopa subindo? Ah, mano. Cê tá estranho, mano. Desde quando eu tenho aqui no sentido, mano? Cara, eu não uso o hack. Na moral, eu não uso o hack. Não, mano. Se você falar a quanto tempo você usa hack, eu não bano você. Mano, fala a verdade, velho. É só você não... Cê só tem que falar. Mano, não é sério, velho. Eu juro. Minha mãe e meu pai. Eu não uso o hack, na moral. Mas então por que cê tá um tacando longe, velho? Cara, eu não sei. Mano, quantos anos cê tem? Quantos anos cê tem? Vou fazer 12. E já tá aí usando o programa Ilegais, mano? Fica feio, cara. Calma. Meu Deus. Cê só me é com os anos sem ter provas. Mano, cê quer ver o vídeo? Mano, tá gravado. Tá gravado, cara. Cê não tacou longe. Tá gravado. Ele gravou. É, mas... Qual a explicação pra eu tava levando... É, o cara levando aquela... Aquele final que bate todo. Então não diz você, mano. Ela tá aqui pra se tentar saber, velho. Mano, mas não tem lógica isso, velho. É por isso que eu tô te perguntando, mano. Que hack que cê usa, velho? Depois o pré... Eu até vou baixar. Depois o pré... Eu até vou baixar. Eu só uso o mod. Ah lá. Ah, não, mano. Mod de jogar longe, mano. Que mod é esse? Mano, que mod de jogar longe? Ah, velho. Mano, até youtuber eles usam, velho. Mod de jogar longe, mano? Eu nunca vi um youtuber usando isso, não. Tu usava uma macro, velho? Não. Porque uma macro é legal também, mano. Mano, sério. Pode fazer qualquer coisa. Me telar, mas... Sério, velho. Não tô já. Cara, tá gravado, mano. É, velho. Mas só porque cê gravou... Significa que tem provas. Cê é burro, cara. Que loucura. Tem que ter mais provas, velho. Essa é a única prova. É, tem provas. Sim, uma prova só. Tem que ter mais, velho. Ah, mano, que prova cê quer mais ver do que uma prova visual, mano? É, mas me telar pelo menos pra saber se eu tô de hack ou não. Mano, cê já deve... Cê já deslocou de servidor, mano. Cê já deve atirar. Gravar é fácil. Até eu gravo. Ui, então... Cê tava gravando, cê usando hack, mano? Não, não, não. Mano, se você... Então, foda assim, mano. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. É, se você... É, se você me falar o nome do hack e eu não vou banir você. Cara, eu não uso o hack. O print do Minecraft todinho. Eu não uso o hack. Ah, cara. Eu tiro o print das minhas versões do meu ponto Minecraft todinho, velho. Eu não tô de hack. Olha aqui, mano. Cê tá atacando longe, cara. Mas eu não tô de hack, velho. É, se você... É, se você... Ah, mano. Olha aqui. Cê consegue, pelo menos, bater nele, mano? Tenta bater nele lá, velho. Sei lá. Consigo eu. Não, os caras não tão conseguindo bater em você, mano. Hum. Cadê? Tá conseguindo bater em mim, sei. E por que tá batendo? Agora você desativou, né, mano? Você acabou de desativar. Mano, é por que eu tô de reddit, velho. Nossa, mano. Esse aí eu não conheço, mano. Pois é. Foi meu amigo que fez. Nossa, mano. O cara fez um próprio hack pra você, velho. Mas... Mas hack eu não uso. Mas hack eu não uso. Ah, mano. Mano, tem outra explicação. Sério, velho. Não, sério. Sério. Ah, velho. Na moral, mano. Ah, mano. Então, velho. Se não quer falar o hack que você usa, mano, eu acho que o outro é que deixa você morrer. Mas eu não uso hack, velho. Eu não uso hack nenhum. Eu tiro o print. Mostro a tela. Ah, mano. Infelizmente, né, mano. Infelizmente. Na moral, velho. Sério. Eu não uso hack. Cara. Mano. Você jura pelo que você não usa hack, mano? Eu juro por Deus. Tudo que tem no mundo que é de importante na minha vida, eu juro. Olha. Por Deus, velho. Mano, eu acho... Fazer uma coisa dessa. Mano, você tá tirando por Deus, mano. Sério, velho. Eu não tô... Mano, você tá falando a verdade, mano? Senão você não vai pro céu, não, cara. É sério. Eu tô falando a verdade. Viu, tela. Eu estava vendo. Não, mano. Então tá bom. Eu vou confiar em você, beleza? Eu estava vendo. Não. Não, pelo menos viu tela, velho. Eu não uso hack. Eu nunca usei hack. O cara tava quase desesperado, velho. Mano, eu tô chorando. Mano... Mano, eu tô chorando. Coitado. Ô, quantos anos tu tem, velho? Eu vou fazer 12 no vivo. Mano, a gente vai deixar você com o VIP por um dia. Beleza? Ah, bom. Valeu. É nada, mano. Daqui a pouco os caras aceitam VIP no C, beleza? Falou, mano. Eles gostam de ser zoados, mano. Pra ganhar VIP. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, o cara jurou por tudo, mano. O cara jurou por Deus, velho. Mano, eu juro por Deus, velho. Mas ele chorou. Por tudo que ela... Mano, eu fiquei com dor, velho. Eu tenho dó de fazer isso. Mas se a galera gostar, eu faço de novo, mano. Mano, é divertido fazer isso, mano. Ainda mais com quando o cara é mais novo, tá ligado? É da hora, mano. Então, mano. A próxima vez você vai vir comigo, mano. Você vai participar? Vou. Mano, a próxima vez eu vou tralar um VIP, mano. É sério. Então, é nóis, galera. Falou e fui. E pra mais vídeos como esse, eu vou pedir que vocês deixem o like. Eu vou pedir uma meta de 25 likes, galera. Eu sei que é pouco, mas eu acho que vocês conseguem, galera. Então, bora bater 25 likes. É nóis. Falou e fui.